Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar aqui do temível problema da CB300 XR-R Essas motos 300 da linha da Honda pegam problema aí de cabeçote Então aqui eu vou mostrar um teste simples, vou falar um pouco sobre a moto Então a moto, para meu gosto, é uma excelente moto Se você conseguir resolver esse problema, que é um problema grave, não é um problema tão simples E o pior é que esse cabeçote ele trinca e ainda ocasiona vários problemas de vazamento Empena as peças, empena até a carcaça do motor Então assim, estou aqui com um modelo exemplar, que a que dá mais problema, vocês podem saber Que é a da primeira XR-R 2009 até a 2012, as mais problemáticas Essa moto, desse ano modelo, se ela não tiver quebrado um dia, trincado o cabeçote um dia, ela vai trincar É que nem aquela brincadeira que a gente viu aí na televisão, não sei se o pessoal lembra Aquela brincadeira de passa a bomba, que você tem que responder uma pergunta E você está com a bomba, você passa para o companheiro, ele responde Se não responder, fica mais tempo até a bomba explodir Aqui o caso é o semelhante, você está com a moto, você quer vender Se você não vender, ela explode na sua mão Agora a resposta errada vai ser a garantia Porque se você der a garantia, ela vai voltar a bomba para a sua mão de novo E muito pior aí, que você vai ter que trocar tudo para ficar bem bem Se lembrar de brincadeira de bomba, igual eu não vou deixar passar Junta original, retetor de bala original, tudo que for possível original Cabeçote do melhor, sem aproveitar a válvula de escape, que é a que mais gasta Então, aqui é o seguinte, vamos começar com um teste simples Para quem não entende nada do assunto E já vi muito no Youtube Fazer esse teste, vou tirar as cadenares do lateral Esse teste é muito simples Salva muitas pessoas E não precisa pensar que a moto está nova, que não vai trincar A moto saia de fábrica na época Eu ouvi muitos casos de garantia Com poucos quilômetros de rodagem, voltar para a Honda de novo E aí ter que fazer, trocar o cabeçote E às vezes dar uma garantia mesmo na moto ainda Em período de garantia ainda Então quem diria, depois de rodar, mais tempo Então, pausa aí um pouquinho, vamos preparar uma luz aqui Pronto, aqui pessoal, temos a vela da moto Então, aqui, a circunstância aqui é a seguinte Motor free, primeira partida que está dando na moto no dia Pode pular pão aqui, está geladinho Você vai fazer o teste A gente vê aí muito na internet Eu não sei, deve ter alguém fazendo esse teste aqui também Dessa maneira simples aqui Mas é simples mesmo Qualquer líquido que você jogar ali Aqui é água pura, H2O Só isso Só que com motor free Se você fizer com motor quente Se não tiver trincada, claro que vai trincar o resto Então, vou dar a primeira partida na moto no dia Com motor frio Já conferir a rosca da vela aqui, está bem apertada E vou dar uma partidazinha rápida Não precisa nem que funcione o motor Você já vai ver Vai soprar ali aquela água ali Vai fazer ela borbulhar Com água mesmo Na verdade, qualquer líquido que jogar Isso explica aí o antiferrugem Outra coisa Mas com a água Já é o suficiente Então Olha só Você vai misturar até umas gotinhas de água De sabão na água Que nem testar aí O botijão de gás quando troca Antigamente a gente tinha esse hábito aí Colocar uns pinguinhos Ou passava sabão Para testar se a rosca estava bem vedada É parecido E a moto não pega Porque a trinca está bem grande Só para ver aquele local ali Queimado ali Meio queimado no pé da vela Isso daí é a trinca no cabeçote Porque escapa a compressão Acaba que os gases do motor Saem para fora ali e ficam pretos Olha só Está bem perto da vela Mas não é a vela Esse é o cabeçote Então agora a gente vai Começar o procedimento de desmontagem Eu vou filmar as etapas importantes E está mostrando aí Até chegar na peça Ok? Então Vamos aguardar aí Porque vai ter muito corte mesmo Para não dar uma filmagem grande Depois vai ter muito corte mesmo